Oi meus amores, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou fazer um vídeo bem bacana que eu vou ir lá no salão fazer a minha unha, lá no salão fazer a unha com a Lily Nails, tá? E vou fazer a minha unha ficar bem linda e eu vou levar vocês junto comigo num vlogzinho aí, num videozinho que eu sei que vocês gostam e ó, bora lá, já que eu retorno pra mostrar o restante pra vocês. Beijo no coração de cada um dos meus inscritos. Tá aqui, minhas amiguinhas, como eu havia falado pra vocês, eu já cheguei aqui, Lily Nails, gente, eu tô aprendendo a falar ainda porque esse nome é um pouco complicado. Vim aqui, ó, vou fazer a minha unha com ela, ó, dá um tchauzinho aí, amiga e já, já que eu vou mostrar pra vocês todos os detalhes, a minha filha vai tá filmando, a gente tá aqui de máscara respeitando os critérios da saúde, entendeu? Então, gente, ó, já que eu retorno pra mostrar pra vocês a beleza maravilha que vai ficar a minha unha. Aguardem, hein? Espero que vocês gostem, deixa o joinha, compartilha, chama ela na página que eu deixar, no meu canal, no Instagram, no Facebook. Gente, não fica só olhando e gosta não, viu? Tem que chamar ela, porque o trabalho dela é maravilhoso, é excelente. E nesse mês tá com uma super promoção. Sim, até o final de novembro. Até o final de novembro, aquelas que fizerem a unha com ela é menos de 100 reais, gente. Imagina, olha aí pra vocês verem. Menos de 100 reais tem lugar que tá 120, 130 e lá vai pra cima o preço, porque eu tenho pesquisado. Então, como eu não sou boba, não vou perder o meu tempo, ó. Já tô aqui e ainda vou trazer pra mostrar pra vocês. Ó, ó, eu tô aqui só observando, ela já pegou umas cores, alguns enfeites aqui, e disse que vai usar essa decoração na minha unha. E pensa como que a pessoa tá curiosa pra saber. E vamos lá, hein? Gente, olha aqui, ela acabou de cortar a minha unha. Olha aqui, eu vou mostrar pra vocês. Vocês tão vendo que a minha unha tá um pouquinho descamada? É porque eu já tava com um alongamento de porcelana e eu mesmo fiz a remoção dele em casa. Sozinha, pesquisei na internet e fiz. Olha aqui pra vocês verem. Eu tô mostrando porque depois não vai parecer que foi ela que danificou a minha unha, entendeu? Olha aqui. Viu? Tudo isso daqui, como que fala mesmo que acontece? Ela descamou a sua lâmina. Ela descamou a minha lâmina, entendeu? Foi eu que tirei ele em casa. Eu tentei marcar, não tinha vaga. Aí vai lá a desobediente e retira com acetona. Só pra vocês ficarem cientes que não é ela que o trabalho dela é perfeito, viu? Olha aí, meninas. Isso que ela tá fazendo já é a capa base com gel. Olha que perfeição. E olha a unha dela também, que maravilhosa. Sempre aí fazendo mais cursos, adquirindo mais experiências. Pra deixar a gente super, hiper, mega linda. Gente, olha aí. Olha que perfeição. Tudo certinho. Nem vi, já tô amando, hein? Gente, agora ela tá abrindo uma fibra ali pra colocar na minha unha. Que ela vai fazer essa unha aqui, ó, que tá sem o alongamento. Que ela vai fazer uma unha vitral. É essa que ela colocou do ladinho da minha. Olha que unha maravilhosa. Gente, vocês vão perder de ter uma perfeição dessa. É muito linda. Eu já tô amando antes de ver. Tô babando aqui. Gente, olha aqui. Agora ela tá aderindo a fibra na minha unha. E lembrando, hein, pessoal. Só produto de qualidade. Eu tô vendo aqui, viu? Ó. Só produto de qualidade. Pra trazer aí o melhor pras clientes, viu? Gente, é muita delicadeza. Não machuca, não dói. Super cuidadosa. Tô amando. Gente, tô passada com a delicadeza. Tô até de boca aberta aqui, olhando. Vai, que ódio. Gente, olha como já está pegando forma. E eu tô ficando mais apaixonada. Tô. 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 Gente, tô passada. Tô ficando muito apaixonada. Gente, olha aqui que coisa mais linda. Já estamos quase finalizando. Olha que chique. Agora ela tá fazendo o lixamento da minha unha. Já tá quase pronta. Já tá quase pronta, mas ainda não tá no fim. E quando terminar, eu vou mostrar um videozinho pra vocês bem rapidinho. E daí eu vou finalizar o video já lá em casa. Gente, tô super amando. Olha aqui que coisa mais chique. Que lindo. A minha unha tá brilhando. Gente, vocês têm que adquirir a de vocês. Eu vou deixar o endereço aí todo dela pra vocês entrarem em contato, hein. Gente, aí tá mais um vidinho pra vocês, ó. Dela dando acabamento. Gente, ela é muito detalhista. Cuidadosa. Gente, tá muito linda. Eu super amei. Depois eu termino o video pra vocês. Mostrando ela toda finalizada. Agora só pronta, tá? Aham. Agora só pronta mesmo. Porque a gente fala que é depois de tá pronta, mas daí vai mostrando os detalhes. Não adianta. O dedo coça. Meninas, olha como que a unha tá embaçada e agora ela tá finalizando. Olha aqui como que é o nome disso que você tá passando. Top Coat. Top Coat, gente. Olha que nome chique. E olha o brilho, a vida que tá dando pra essa unha que foi lixada, ficou embaçada. Mostra a outra, mãe. Gente, ó. Tá finalizando a minha unha. Tô passada. Super amei. Super indico. Vou deixar o Insta. A página dela no Face. Lá vocês vão encontrar o contato de WhatsApp dela. Chama ela no Direct, no Message, no Face. Pra vocês pedirem essa unha. Porque, gente, vocês não podem deixar de fazer, hein? Tá super barato. Super promoção. Corre e garanta a sua antes que aumenta. Final de novembro, hein? É, isso mesmo. Vai ter um reajuste aí, hein? Minha seguidora, 5% de desconto? Isso. Minha seguidora, 5% de desconto. Qual que é o valor que tá agora? 99. 99 reais, gente. Olha aí pra vocês verem. Corra e adquira a sua, hein? Gente, olha isso. Que coisa mais linda. Que chique. Enfim, agora finalizada. Gente, olha que arraso de unha. Imagina você ter um alongamento desse de unha. E por apenas menos de 100 reais, 99 reais. E as minhas seguidoras, 5% de desconto. Olha que chique. Gente, tô rosa chiclete com essas unhas. Olha que babadeira de unha. Olha que perfeição. Que coisa mais linda. Olha aqui. Qual que é o nome dessa unha aqui? Vitral. Vitral. É uma unha de vidro. Isso realmente é uma fibra de vidro. Olha aqui. As pedras, os enfeites ficam dentro da unha. Que coisa mais chique. Olha só. Lembrando que todas estão encapsuladas, né? Todas estão encapsuladas, gente. É muito chique pra uma pessoa só. Tô me sentindo com essas unhas. Meus amores, olha aqui. Como eu havia falado pra vocês. Tem videozinho que eu vou jogar no meu Insta, tá? Lá no meu canal também. Olha a finalização da unha que eu fui lá fazer. Gente, não repara pra minha cara de cansada, viu? Porque eu tava lá me cuidando, fazendo as minhas unhas. Olha que maravilhosa. Gente, olha que unha chique que é essa. Olha aqui. Igual o Zoto fala de estrava na beleza. Olha isso aqui. Gente, Lily Nails. Vocês têm que chamar ela no direct, no WhatsApp. E contratar ela pra vocês terem uma unha maravilhosa dessa. Eu escolhi ela bem longa, porque eu amo unha bem longa. Pra todo mundo que sabe direto, eu deixo a minha unha longa. Mas agora eu adquiri aqui os alongamentos. E estou amando. Gente, super amei. Eu indico ela, hein? Super cuidadosa. Não machuca. Viu? Detalhista. Você tem que chamar ela. E pedir logo a sua, antes que acabe a promoção dos 5% de desconto das minhas seguidoras. Gente, chama ela lá e faz a sua. Chama. Viu? Beijos. 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 Obrigado.